O acidente foi em frente à escola Domício Magalhães de Melo. Na frente desta unidade escolar, fica a avenida principal do bairro Promorá, uma das mais movimentadas da zona sul de Teresina. No meio da avenida, ainda estavam as marcas do sangue do metalúrgico Jefferson Miranda da Silva, de 19 anos de idade. De acordo com o relato de testemunhas, o motoqueiro vinha neste sentido, seguindo para a BR-316. Passou por essa faixa, bateu num carro que estava aqui, encostado aqui, e em seguida tentou desviar de uma carreta, onde foi esmagado. Ele caiu exatamente neste local, onde morreu na hora. O acidente foi presenciado por várias pessoas. Uma delas nos contou o que viu. Ele vinha muito alto. Quem que vinha alto? O rapaz da moto. Quando ele chegou bem aqui, bem aqui assim, tinha um carro preto parado. Aí ele chegou, como ele viu que não dava para passar antes da carreta, e o carro, ele peitou o pneu da moto no fundo do carro, e entrou debaixo do último pneu da carreta. A moto virou. No velório de Jefferson, muita comoção entre amigos e familiares. Essa perda aqui não tem tamanho, não tem tamanho. Ninguém pode definir o tamanho da dor e de uma perca, não. Ele costumava, às vezes, andar sem capacete, tinha habilitação? Não, não era habilitado. E a moto não era nem dele, não, de um amigo dele. O que fica, no momento, é o sentimento de perda, não é? O sentimento de perda e a dor muito grande. Eu espero que o jovem que nem ele se conscientize disso e use capacete e ande devagar. Ande devagar para não perder sua vida. Tenha consciência. Tenha consciência do que você está fazendo.